Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri aqui é um desafio desafio de mim mim isso é o que eu conheço o que eu conheço da cidade então, é um desafio então, o desafio é o desafio então, hoje em dia, eu gostei muito então, é muito legal isso é um jogo, é um jogo jogo quando você mora? sim? então, quando você mora, mora, mora sim? 7? 7 8? aqui, um a deal um a deal aqui é o donos o pude o btw, nós estamos juntos porque é isso que eu tenho a recuess ma não tem conteúdo que eu tenho que ver mas não tem conteúdo que eu tenho mas não tem conteúdo que eu tenho eu sei então então eu vou ficar aqui boy f*** boy eu vou vou eu vou como eu vou eu vou eu vou eu vou limão limão eu vou agora a gente vai comer na sua eu vou eu vou eu vou eu vou eu não não limão telur eu vou porque eu não sei agora eu sei agora eu sei 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 60 eu sei não sei é isso é isso tá limão é solução não esquece lerto eu sei eu sei Te matar Aqui é triste tarde, trois com anthem ухulman Isso serve aqui pra gente this one aqui é mais o勃oso I reacted com certeza dele musica muito pela caminho oh oh tempester em 20 anos em 20 anos istei Assalamualmu você não vai curar? você não vai curar? não vai curar, curar. você está com a minha vida? você está com um brancinho? o que eu não sei lá? se eu não toque não sei eu não sei eu não sei Ah, muito bom Eu vou ganhar O que é? Não, sim Eu gostei disso aqui Então a permissão é que eu ganho Eu não sei Eu não sei Eu acho que eu estou estress Se eu não esqueço, se eu mendo pegue. Seu que você, tudo mais maneiras. Eu me lembro de baixo. Tudo mais é o que? Eu sou mais mais! Isso é o segundo lugar. Então, vamos no primeiro. O meu nome é Gino. Vamos começar a sumpah. Mar. Mas, vamos. Não sei lá, não sei lá. eu? eu? 5 eu não vou 5, 4 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 5 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 6 6 6 6 6 6 9 9 5 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 6 6 6 6 6 7 7 9 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 13